Olá, tudo bem? Começando agora o programa Olhar Dê. Você já sabe, Olhar Dê é um programa de conteúdo, entretenimento, mas tudo muito leve, né? Em forma de conversa. E hoje eu quero lembrar para você que nós temos um oferecimento de doutora Márcia Belim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Móveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. Inana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos de nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal, segura e ética. E Savoá, moda com conceito. Fique conosco que tem entrevistas incríveis hoje. Acompanhe! Vamos de volta então aqui com o programa Olhar Dê. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você limpa sua pele? Com o que? Removedor de maquiagem, demaquilante, água micelar? Será que isso é o suficiente para a nossa pele ficar boa? Nós vamos receber hoje a fisioterapeuta, a doutora Karina Brikowski, ela que é da Genki Estética e Saúde, que vai falar hoje sobre limpeza de pele. Cuidado que nós vamos poder ficar decepcionadas porque às vezes a gente acha que está limpando a pele, mas não está fazendo a limpeza necessária. Para isso é maravilhosa. Então, doutora Karina, seja muito bem-vinda! Obrigada, Cris. Prazer. Sempre que eu vou conversar contigo. E vocês perceberam, gente, que a gente gosta de cor de rosa. Olha lá. Cor de rosa na pele. Karininha, as pessoas se preocupam muito, né, em preenchimento, em toxina botulínica, em tantos processos, graças a Deus, que existem, né, para nos deixar mais jovens, melhor. Mas tu nos falava sobre a importância de que para receber tudo isso, a gente precisa estar com a pele limpa. O que é um conceito de pele limpa? O que existe para nós limparmos, de fato, a nossa pele? Isso. Inicialmente, a gente trabalha com a limpeza de pele. Seria o primeiro procedimento que a gente deveria realizar antes de qualquer um dos outros procedimentos, né? Então, se a gente vai trabalhar com o biostimulador de colágeno, se nós vamos trabalhar, então, com o rejuvenescimento facial, se nós estamos pensando em atenuar rugas, a gente tem que preparar até um peeling, né? A gente faz os peelings químicos, os peelings mecânicos, né? Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer é uma limpeza de pele. Sim. E a limpeza de pele, ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer em casa. Estou falando de uma limpeza de pele profissional, realizada numa cabine, né? Onde a gente vai ter, então, realmente a remoção de toda a sujidade e também das células mortas, do nosso extrato córneo, né? Então, quando a gente fala em pele, a gente está falando, então, num órgão vivo, né? A pele é o maior órgão do nosso corpo humano, né? Que reveste todo o nosso corpo. E a nossa pele, ela está exposta, então, a todo tipo de agressão, né? Posso falar, então, do fotoenvelhecimento, da luz, né? A própria luz azul, do computador, do celular. A gente está sempre agredindo a nossa pele. Poluição. Poluição. Exato. Então, em casa, né? O correto seria fazer uma higienização da pele, removendo a maquiagem para a nossa pele respirar, né? Quando a gente usa a base, o pó, enfim... O protetor solar. O protetor solar, a gente acaba obstruindo os poros da nossa pele, né? Então, o ideal seria fazer a remoção diariamente, né? E a gente chama de skincare, né? Que é o skincare onde você faz em casa. Não precisa muita coisa, né, Cris? Mas cuidados básicos, que seria remover toda a maquiagem, né? Ou remover todo o protetor solar, né? E depois disso, tonificar e colocar um hidratante adequado ao seu tipo de pele. Esse água micelar ou demaquilante, ele consegue, de fato, limpar? Porque, às vezes, a gente faz essa limpeza e, quando a gente vai passar novamente para confirmar, ainda sai... Sim, é que nós temos, então, que tirar com o disco de algodão, com algodão, enfim, até que não saia mais nada no algodão. Então, realmente, a água micelar, a gente pode usar o removador de maquiagem mesmo, apropriado, né? Eu gosto muito da água micelar, né? A gente pode trabalhar também com tônico, né? E tudo vai removendo toda a maquiagem. Mas, na nossa conversa de hoje, seria sobre a limpeza de pele em cabine. Porque essa do diário, claro que a gente não vai poder fazer uma limpeza, assim, profissional todos os dias, mas essa do diário é imprescindível, né? É imprescindível. Não dormir de maquiagem. Com certeza. Todo mundo, algum dia, dorme, não se deve. A gente já ouviu falar, né? Pessoas que se maquiam muito, envelhecem mais. Por que envelhecem mais? Porque não retiram a maquiagem todo dia, né? Ah, e a pele não respira. É, já ouviu falar, né? Sim, sim. Todo mundo já falou alguma vez, já ouviu falar. Sim. Ah, é fulano, se maquia demais, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que os produtos, eles estão com uma tecnologia melhor, né? E a gente sabe que a remoção dessa, a pele tem que respirar, tem que ser... Outra coisa importante é não usar, por exemplo, durante o banho, né? Aquele mesmo sabonete que você usa no corpo. Desculpa. Ele tem um pH que não é adequado, então ele é pra corpo, não é pra rosto. Dá pra aproveitar no banho, por exemplo, aquela água caindo no chuveiro, mas usar um sabonetinho específico pra rosto, né? Exato, pra rosto. Pode ter até lá no box o seu sabonete de higiene facial durante o banho. Com a tribulação do dia a dia, diz, ah, eu não vou poder fazer meu skincare, né? Então, tem brumas, tem gés de limpeza, que tu pode, inclusive, deixar no teu box lá na hora do banho. Faz, então, essa limpeza e depois passa o creminho. Mas antes, remova sempre a maquiagem com água micelar. E parece que aquela lavada que a gente faz no rosto na hora do banho, com aquele sabonete apropriado, parece que aí sim a nossa pele ficou limpinha, né? Limpinha. Aí ela tá pronta pra receber todo um hidratante, um tônico facial, etc. Dá trabalho ser mulher, né, gente? Dá trabalho, né? Dá trabalho ser bonita, dá trabalho ser mulher. Mas a gente tá trabalhando isso pra não envelhecer. É. Né? A gente vai envelhecer, mas a gente pode dificultar um pouquinho. Com certeza, né? Não vai deixar as portas abertas pro envelhecimento. Isso. Exatamente. Vai oferecendo algumas dificuldadesinhas pra ele. E lá na Genki, lá na clínica, a gente começa, então, a primeira coisa a você fazer na pele é uma limpeza de pele. Então, sim, essa é uma limpeza de pele, que ela vai ter vários passos, né? A gente vai fazer, então, a higienização. Depois a gente trabalha, então, com o vapor de ozônio. A gente usa, então, produtos desencrustantes pra remover toda a gordurinha da pele. Ah, que maravilha isso. E aí, faz, então, o vapor de ozônio. Aí, depois disso, a gente vai fazer a remoção, então, de toda... Que a gente fala, então, são os comedões, os cravos, né? A gente faz toda a remoção disso tudo, pra depois aplicar, então, um esfoliante também utilizado. Então, a gente vai remover as camadas mortas da pele. Então, a pele, ela tá sempre se renovando. Como eu falei, é um órgão vivo, né? E ela tá sempre se renovando. Quando a gente usa os esfoliantes, a gente tá... Aquele esfoliante que ele tem aquelas... Pode ser as sementinhas, pode ter grãozinhos, né? Pode ser, então, ele vai fazer a remoção do extrato córneo, aquela célula morta. E isso vai fazer com que as células novas venham, aflorem a superfície. Às vezes, esse excesso de maquiagem, ou essa limpeza que não é a mais adequada, pode dar aquele aspecto daquela pele que parece que perdeu a vida? Aquela pele que, sabe, fica uma pele... Quando a gente tá com a pele bem limpa, parece que a gente ganha aquele vício de novo. Porque a gente vai perdendo com a maturidade, né? Isso. Existem vários fatores que interferem, né? Sempre coloco fatores modificáveis e não modificáveis, né? Pessoas, então, fator genético, fator hereditário é importante. Outro fator importante, tem pessoas, por exemplo, que desenvolvem melasma ao longo do tempo. Então, melasma, pra quem não sabe, são aquelas manchas, né? Durante a gravidez. Então, aí a gente tem que fazer um outro tratamento mais específico pra melasma. Certo. Que é bem complicado. É uma alteração, então, nos melanócitos, né? Que produzem em excesso, então, a melanina, né? Bom, aí a gente tem, por exemplo, outras peles, que ela pode ser uma pele oleosa, ela pode ser uma pele acneica, ela pode ser uma pele seca, ela pode ser uma pele mista. Mas pra tudo hoje tem solução, né, Cris? Sim, sim, sim. Então, fazendo uma boa limpeza de pele e continuar em casa com skin care é muito importante. Não adianta só ir lá fazer a limpeza de pele. Exato. Agora, Karina, tu falou sobre o cravo, como é que é o nome? Comedões. Comedões? Comedões. Que é literalmente o que ele faz na nossa pele. Isso. Agora, Karininha... Ele é um ácaro, né? Ele é um ácaro, só que vai fazendo aqueles pontinhos de gordura ali, né? Isso. A má limpeza da pele, ela pode levar ao desenvolvimento de cravos? Pode, pode. E tem pessoas que dizem, ah, eu nunca tive cravo, nunca tive espinho e de um tempo pra cá eu tenho tido. Outra coisa, né, compartilhar maquiagem, compartilhar aquela esponjinha, isso é péssimo, né? Pincel. Porque é pincel, tudo isso. Então, a gente tem que ter o nosso de uso exclusivo e individual. Mas aí, quando a gente vai na maquiadora, a maquiadora já usou aquilo lá num monte de gente? Pois é, mas é assim, elas fazem uma sepsia, né? E não vamos brigar com as maquiadoras profissionais, né? A gente ama vocês. A gente ama vocês, né? Então, assim, o que a gente sabe, o ideal seria levar outras coisinhas, né? O próprio. O próprio pincel e a esponjinha. Assim como quando a gente vai fazer manicure, levar o próprio alicate. Só que a gente, gente, normalmente não passa isso. Então, outra coisa interessante, assim, ó, que a gente fala, é jamais espremer espinha, espremer comedões. Não mais que seja tentador. É o barato que sai caro, porque marca, as mãos, elas têm muita sujidade, unha, né? Então, assim, ó, vá a um local onde tenha profissionais habilitados pra classificar. A gente classifica o tipo de pele, a gente vê que tipo de pele é. O teu fototipo de pele é interessante também, né? Então, a gente tem fototipo 1, 2, 3, 4, 5. Quanto mais pigmentada for a pele, maior vai ser o fototipo. Ah, entendi. Então, tem peles que elas são fototipo 1 e 2, né? Que é aquela pele bem clarinha, bem branquinha. A galera, pessoa que toma sol e não bronzeia nunca... Fica vermelha. É, aí por um lado é ruim, mas por outro lado é muito legal, porque é uma pele que não mancha. Quanto maior for o fototipo da pele, 4, 5, que é uma pele mais escura, qualquer coisinha é uma pele que vai manchar. Ah, é mesmo? Exato. Então, tudo tem o lado bom e o lado tudo, né? Agora, Karina, com que frequência é importante fazer essa limpeza de pele lá na Genki pra dar realmente uma limpeza profunda? Olha, o ideal seria fazer, depende do tipo de pele, né? Então, peles oleosas, a gente tem que fazer uma coisa mais... Frequente. Acneicas, né? A gente faz como se fosse um protocolo de tratamento. Então, o ideal seria de cada mês, um mês e meio, fazer uma limpeza de pele profunda. E depois manter em casa com o seu skincare. Mantém skincare, tá. Agora, por exemplo, quando a gente passa de limpeza de pele pra algo mais profundo, que é uma coisa que é muito famosa, muito conceituada lá na Genki, que são os peelings. O que que se tem de opção? O peeling, ele é uma limpeza mais profunda ou são coisas diferentes? O peeling, existem peelings pra várias... Vários objetivos, né? Vários objetivos, né? Então, a gente tem peelings químicos e peelings físicos. Tá. Então, os peelings físicos são os abrasivos, né? Por exemplo, o peeling de diamante, né? O peeling tem um peeling ultrassônico, né? De cristal, diamante e tal. Então, esses são físicos, né? Eles são abrasivos e eles vão, através da abrasão, retirar as células mortas da pele, né? E aí, eu tenho peelings químicos. Aí, cada peeling químico, ele tem um objetivo, né? Por exemplo, a gente tem o peeling de glucolactona. É. Então, esse, ele é um peeling altamente hidratante. A glucolactona, ela é um derivado da lactose, né? Então, ele é altamente hidratante. Então, se ele hidrata a pele, é um peeling que não tem... Não arde, não tem contraindicações. Não vai descamar. Isso, não vai descamar. Então, tem peelings que não são de casa a fazer no verão. Tá. Né? Esse pode ser feito no verão? Esse pode ser feito no verão. Tá. O que a gente sabe é que depois de um peeling, a gente não vai dispor ao sol. Tu vai usar, então, um protetor solar. Mas, o peeling de glucolactona pode fazer, inclusive, uma vez por semana pra hidratar aquela pele. E dar aquele vício bacana na pele. Dá muito, muito. Então, ruguinhas, marcas, expressões pequenininhas, tênues, elas vão aliviar bastante. Então, assim, ó. Se eu trabalho com toxina botulínica, ok, eu vou desamassar aquelas marcas de expressões, né? Só que eu posso fazer uma coisa muito melhor. Quando eu faço, antecedendo qualquer procedimento, uma limpeza de pele. Olha, que importante isso. Geralmente, as pessoas não falam muito nisso, né, Karina? Não falam muito nisso. Porque é um procedimento, assim, às vezes, o simples, ele é muito elegante, né, Cris? É como preparar... Não é verdade? Sem dúvida nenhuma. É como preparar aquela terra boa pra gente colocar nessa planta. Gente, eu vou fazer um bioestimador de colágeno. Ai, que lindo, que legal, né? Mas se a minha pele tá um horror... Sim. Né? Então, assim, o meu protocolo, ele pode ser ainda muito melhor se eu iniciar tudo com uma limpeza de pele. Perfeito. Agora, Karina, tem, inclusive, cenas. Eu vi esses dias um vídeo no TikTok. Eu não sei qual foi o peeling que a pessoa fez lá no rosto dela. Só sei que ela ficou cinco dias com o produto. Menina, ela tirou, parecia uma máscara, assim, horrorosa, dourada. Então, assim... Mas ficou linda a pele dela? É assim, a gente tem, como eu falei, eu citei a gluco. A gente tem o peeling de ácido mandélico. Nós temos o peeling de vitamina C, que é maravilhoso. Eu gosto muito do peeling de vitamina C, porque o vitamina C, vocês sabem que ele é antioxidante, né? Então, o peeling de vitamina C, ele é vida, né? Então, ele faz um detox na pele, ao mesmo tempo ele hidrata, ele é bem legal. A gente pode trabalhar também com os peelings de... O ácido retinóico, aquele que fica amarelo, sabe, Cris? De repente, era esse que ela tava... Que tira um negócio dourado, assim. Então, o ácido retinóico é, assim, aquele que tu passa e a pessoa fica toda amarela. Tem outros, agora, que eles não ficam... A gente atenua, que é um peeling retinóico atenuado, que não fica tão amarelo. E a pessoa vai pra casa e fica de 4 a 6 horas com peeling. Esse vai causar desacamação na pele. Show! Ele revigora a pele. Pele de bebê. Mas esse é pra inverno, né? Não pode ser feito agora não. Não é legal fazer no verão. Apesar que a gente tá num inverno que não é bem inverno. É, mas agora já tá... No verão que não é bem verão. Eu prefiro, assim, coisas que esperar. Esperar ano que vem, lá, tipo março, mais ou menos. Isso. O que que hoje, então, tu recomendaria que as pessoas fossem na Genki fazer? A limpeza de pele e esses peelings mais hidratantes. A gente tá fazendo a limpeza de pele. Depois da limpeza da pele, a gente trabalha com fotobiomodulação. Nós trabalhamos também com a estimulação de colágeno. Através do Eternia Code, que é radiofrequência, né? Associada à crioterapia. Então, ele é super agradável. Porque, às vezes, a radiofrequência, a gente tem que trabalhar com uma temperatura mais alta. E esse aparelho, então, ele trabalha com uma temperatura bem agradável, né? Então, ele faz a revitalização facial. Não esqueçam de limpar a pele, ter um bom skin care, né? Isso é muito importante. Gente, essa mulher, por isso que ela é linda desse jeito, é maravilhoso a gente saber isso. Porque, às vezes, a gente esquece lá do básico, né? De cuidar da terrinha pra plantar. A gente só quer plantar, plantar, plantar e a terrinha não tá muito boa. Muito obrigada pela tua dica de hoje. Obrigada, obrigada. Carinha, já fica convidada pro nosso próximo encontro pra falarmos de mais beleza e saúde. Voltamos já no Olhar D. Aos 28 anos, a Dela Paz com a Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes. Apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região. Através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Dela Paz com a Engenharia. Há 28 anos, transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região. Império do Pastel. Com um cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos. Desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ou molho da casa. Disponível no Delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel. Qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. O futuro se desenhando. É muito importante. Tchau, tchau Voltamos agora com o Olhar D e hoje nós vamos falar sobre a Gapilore. Para falarmos sobre esse assunto, nós vamos receber a maravilhosa médica gastroepatologista Estela Mota, que vem falar todas essas informações que acabam deixando muitas dúvidas e a gente fica sem entender o que é, né? Óbvio que nós temos que ter essa convidada maravilhosa, seja bem-vinda. Que alegria te receber. Ele está aqui contigo de novo. Igualmente, pode chegar um pouquinho mais para cá. Doutora Estela, que ela não gosta de chamar de doutora, eu acho isso maravilhoso. Estela, a gente faz endoscopia, né? E aí vem aquele resultado lá da Gapilore, a gente não sabe o que é, o que pode causar, então ninguém melhor do que ela para trazer essas informações. O que é essa bactéria temida? Então, Cris, seguindo na linha das minhas bactérias tão amadas, hoje nós vamos falar sobre o Helicobacter pylori, o HP ou o H. pylori. É uma bactéria que também é muito curiosa. Primeiro, eu gostaria de ter contado como é que foi a descoberta, porque é uma novela, né? Então, o Helicobacter pylori, ele foi descoberto por dois pesquisadores australianos. Um professor, que era o Warren, o Robin Warren, e o Marshall, que era seu aluno. Então, eles conseguiram perceber que nos estômagos das pessoas que tinham gastrite, haviam micro-organismos espiroquetas, espirolados, assim, com uma cauda mesmo, como fosse um helicóptero, por isso Helicobacter pylori. E eles começaram a perceber essa associação da presença dessa bactéria com a gastrite. Então, começaram estudos que, e acabaram entendendo que gastrite, úlcera, câncer gástrico, são desencadeados pela presença dessa bactéria no estômago. Eles apresentaram num congresso e foram extremamente ridicularizados. Não acredito! Em 1972, eles apresentaram essa hipótese, esses estudos científicos, e foram praticamente escorraçados pela comunidade científica da época, que acreditava que a gastrite, a úlcera, o câncer gástrico, vinham de comportamentos errados, estresse, enfim, má alimentação, mas principalmente a questão emocional ligada à parte do funcionamento gástrico. Então, pra te ter uma ideia do desespero deles, eles acabaram, um deles, o aluno, que era o Warren, tomando uma suspensão contendo a bactéria H. pylori. Nossa! Sete dias depois, ele desenvolveu um quadro de gastrite aguda, com vômitos, dor abdominal, e eles registraram tudo, e continuaram dando andamento nas pesquisas, apesar de toda essa rechaça, de toda essa dificuldade em aceitar. Aquilo que eu te disse, existem pessoas ortodoxas que têm muita dificuldade com o novo. Em entender o novo, aceitar. Até que, então, não pôde mais ser negada a importância dessa bactéria. Em 1989, então, ela foi apresentada oficialmente com o nome Helicobacter pylori, como sendo a causadora da gastrite crônica, de 95% a 98% das úlceras do adenais e 90% das úlceras gástricas, do câncer gástrico e do linfoma gástrico. Então, foi uma descoberta tão grande, e que revolucionou tanto os conceitos com relação à doença, do trato digestivo no que se refere a estômago, que eles ganharam o prêmio Nobel ou Nobel da Medicina em 2005 por essa descoberta. Em 1980 foram ridicularizados, em 2005 receberam o prêmio Nobel da Medicina pela descoberta. Agora, mesmo assim, todos esses outros fatores influenciam nessa predisposição, a gastrite, a câncer... Entram como cofatores associados à questão genética, que é muito importante. Então, a gente sabe que hoje o câncer gástrico, ele vem de um substrato genético com a presença da bactéria. Tem até um ditado que diz que sem bactéria não há câncer gástrico. Então, é necessário que as pessoas que têm os sintomas digestivos procurem seus gastros, façam as endoscopias, procurem ativamente sua bactéria, e na presença desta tem que fazer o tratamento, que é um tratamento bastante puxado, Cris. Agora, todo mundo que tem lá no seu exame H-pilórea, no seu diagnóstico, necessariamente vai ter ou tem gastrite ou pode desenvolver o câncer ou não necessariamente? Não, não. Na verdade, não se tem bem ideia de qual associação, mas parece que 30% dos pacientes vão desenvolver o gastrite ou úlcera, alguma forma das doenças benignas. E o câncer, para te ter uma ideia, 50% da população do mundo inteiro tem H-pilórea no seu estômago. Então, metade da população mundial, sim. Em países onde essa prevalência é muito alta e a genética também é importante, como no caso do Japão, eles têm 50 casos de câncer gástrico por cada 100 mil habitantes. Então, é considerado um local de alta prevalência e a incidência seria essa. No Brasil, nós somos considerados, assim, uma incidência, uma prevalência moderada. 10 a 15 casos de câncer gástrico para cada 100 mil habitantes. E a gente tem praticamente 85% da população adulta, acima dos 50 anos, infectada pelo H-pilórea. Então, tu vê que não é todo paciente que vai ter a bactéria que vai ter o câncer gástrico. Muito importante a gente ver a questão da história familiar, né? Então, se o paciente tem história familiar de câncer gástrico, isso é principalmente um familiar em primeiro grau, pais, irmãos ou filhos, ele deve procurar seu helicobacter e se presente tratar para tentar, então, diminuir o risco do desenvolvimento dessa doença temida. No câncer de mama, a gente sabe que se a pessoa teve um familiar que desenvolveu esse câncer, teve um diagnóstico de câncer, por exemplo, aos 45 anos, ela precisa, 10 anos antes de já começar a sua pesquisa. No câncer gástrico, existe uma data, um prazo, assim, que a gente precisa já pesquisar se tiver um familiar? Então, não foi exatamente definido esse tempo, mas a gente acredita que é algo entre os 30 e 40 anos, né, Cris? Porque tem pacientes que acabam tendo câncer gástrico bem cedo, né? Normalmente, no Brasil, a gente adquire a bactéria H. pylori em ambiente doméstico. É interfamiliar. É o contato com a saliva dos adultos que cuidam do bebê. Então, essa troca de saliva da mãe com o filho, a prova do alimento na colherinha, beijinho na boca, já vi mãe que limpam o bico que caiu no chão da própria boca, né? E acabam, então, passando para o seu filho o helicobacter. As crianças acabam adquirindo, naquele momento de formação da microbiota, que a gente já comentou outra vez, lá naqueles mil dias de vida, onde se forma a flora intestinal, acabam adquirindo o helicobacter, que começa lentamente um processo de inflamação na superfície do estômago, que mais tarde, lá pelos 20, 30 anos, pode surgir. A gastrite e a úlcera do adenal, ou gástrica, e, eventualmente, mais um tempo, 10, 15, 20 anos, dependendo da genética, do tipo de bactéria, da agressividade da bactéria, do tipo de toxinas que ela produz, a pessoa pode desenvolver, então, mais tarde ou mais cedo. Como a gente recomenda que o paciente faça colonoscopia entre os 40 e 45 anos, é um bom momento para juntar os dois exames e fazer a pesquisa, então, ativa da sua bactéria. Agora, colonoscopia é um exame, né, Estela, que, em geral, cria um certo susto, assim, uma certa rejeição por parte das pessoas. Nem tanto pelo próprio exame, mas o preparo da colonoscopia, é um preparo meio chatinho, é regra homens e mulheres entre 40 e 45 anos precisarem, independentemente de sintomas, fazerem a colonoscopia? Sim, a gente precisa, sim. Assim como a mulher com 35 anos tem que começar a fazer a sua mamografia, às vezes até antes, dependendo da história familiar, também nós, os brasileiros e toda a população do mundo ocidental, é recomendado a fazer a sua colonoscopia entre os 30 e 40, entre os 40 e 45 anos. Entre os 40 e os 45 anos. Antes a gente se falava em 50 anos, né, Cris? Mas pelo aumento da incidência e por casos em pessoas cada vez mais jovens, então a gente tem recomendado esse tempo entre 40 e 45 anos seria o momento ideal para rastreamento dos pólipos. É um câncer que vem aumentando, tem muito a ver com a questão da microbiota, de maus hábitos, enfim, da alimentação, do sedentarismo, né, e é um dos cânceres que tem uma incidência crescente no mundo inteiro. Essa ocidentalização, esses hábitos alimentares, de estresse, química na alimentação, os transgênicos, né, a falta de exercício físico, isso tem determinado com que as pessoas venham a desenvolver mais câncer de intestino, assim como os americanos, a nossa incidência aos poucos está querendo ser aproximadas dele, em função da gente começar a adotar hábitos de vida bastante semelhantes com os deles. Agora, Stella, é apenas endoscopia e colonoscopia que demonstram a presença ou não da H. pylori? O H. pylori, ele pode ser pesquisado na Europa, é uma maneira muito interessante, barata, eficaz, usado muito em pacientes antes dos 30 anos para o diagnóstico, quando tem sintomas de má digestão, dispepsia, que a gente chama, ou até para controle do tratamento, teste respiratório. Então, é muito interessante, né, o teste respiratório do carbono marcado, a pessoa, ela vai respirar, ela vai expirar num saquinho, que é encaminhado para um centro, aonde é feita a análise da quantidade de carbono que tem ali, e ali detecta se tem a presença da bactéria ou não, porque ela é uma bactéria fermentadora, simples e barato. Aqui no Brasil, a gente tem, na equipe de Minas Gerais, né, aonde eles têm um centro de gastroenterologia que é referência, aonde eles montaram um tratamento, a gente tem um esquema brasileiro para tratar o helicobacter pylori, que foi desenvolvido lá em Minas Gerais, então eles têm, e parece que tem um outro aparelho em São Paulo para pesquisa, mas eu não tenho certeza se ele ainda está ativo, por isso. Outra forma, então, é o antígeno fecal, é a pesquisa da sequência genética, fica um pedacinho da sequência do helicobacter nas fezes, é uma forma também eficaz de diagnóstico. O anticorpo, que é a dosagem sorológica do anticorpo que a gente produz contra a bactéria, mas a forma padrão ouro é a biópsia gástrica, fazer a endoscopia e biopsiar o STOM. Então, se a pessoa já está aí nos seus 40 anos, ainda não fez a sua colonoscopia, a sua endoscopia, de repente é um bom momento de já fazer esses exames, já faz a pesquisa. De quantos em quantos anos é necessário refazer a colonoscopia? A colonoscopia deve ser feita, se normal, a cada 5 anos, e na presença de pólipos adenomatosos, sem displasia a cada 3 anos, pólipos displásicos ou pólipos serrilhados, que são pólipos que têm uma velocidade de transformação maior para câncer, então esse controle às vezes é ainda mais frequente, pode ser anual, e num serrilhado com displasia, em 3 a 6 meses a gente já deve repetir a colonoscopia após a retirada. Então, não temos caminho, precisamos fazer, porque a detecção precoce de todos os cânceres sempre é pontuada como algo muito relevante para a cura, por eficácia de um tratamento. E é muito importante, tanto para o câncer gástrico, quanto para o câncer de intestino, que podem ser curados, desde que detectados precocemente. A gente, seguindo essas regras, pesquisando o seu helicobacter, fazendo sua colonoscopia de rotina, a gente consegue detectar e antecipar até o desenvolvimento da doença, tu vê, a gente considera o H. pylori um carcinógeno tipo 1, no momento que a gente trata ele, a gente está prevenindo o câncer, ele é considerado como o tabaco, ele deve ser combatido e é um carcinógeno tipo 1. E os pólipos de intestino também, é dali que a maioria dos cânceres de cólon surgem, então a retirada deles antecipa a cura, previne, protege do desenvolvimento. Então, olha que importante a gente conversar sobre isso, te agradeço muito, Estela, porque é importante a gente falar sobre colonoscopia, por exemplo, acho que até mais que endoscopia, as pessoas não rejeitam tanto a endoscopia, né? Não, a endoscopia nem tanto, né, Cris? Nem tanto, é um preparo mais tranquilo, mas ainda assim, como médica gastropatologista, tu considera absolutamente fundamental, então, que se faça entre 40 e 45 anos, o início do ciclo da colonoscopia, né? Sim, sim. De ambos, né? O paciente que nunca fez endoscopia, isso é até raro, sabe, Cris? Porque as pessoas acabam tendo sintomas digestivos e acabam fazendo suas endoscopias. Mas naqueles que nunca fizeram, então, tentar entre 40 e 45 anos, unir os dois exames, fazer a colonoscopia e fazer a endoscopia no mesmo momento. Mesmo anestesia. O que fazia, é. Otimiza o seu tempo, terminou o exame, dá aquele soninho bom, pós-exame ali, pronto, passou. Só dali cinco anos, se tiver tudo ok, como a Estela estava falando, você vai precisar fazer de novo. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Cris. Pela informação sempre tão relevante. E aí, você gostou do Olhar D de hoje? Eu espero que você tenha gostado. Amanhã tem um programa inédito para você conferir. Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Abelim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Móveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Doutora Vanessa Bocchi, excelência em harmonização facial. e Nana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos de nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal, segura e ética. E Savoá, moda com conceito. Ótimo dia pra você, amanhã tem mais Olhar D. Música 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 Música